E aí galera do YouTube, tudo beleza? Tamo chegando, tamo na área aí pra mais um episódio da nossa série de State of Decay, certo pessoal? Bom, eu tô fazendo esse episódio, eu não sei o que eu vou fazer nesse episódio, tá? Vamos dar uma olhada aí porque eu não tenho ideia ainda do que que eu vou fazer. Pronto, agora, não sei ainda, não sei, vamos ver, vamos olhar aqui, não é aqui que eu quero ver, quero aqui, hordas, hein? Será? Aqui, o que que tem aqui? Gritadores, aqui tem nossos amigos gritadores e aqui temos hordas, infestação de gritador, hordas, vamos interceptar essa horda de zumbi, hein? Vamos lá interceptar essa horda de zumbi, vamos ver quem que eu vou levar comigo, hein? Não é isso aqui que eu quero, ver, tá certo, hein? Vamos ver, vamos interceptar uma horda de zumbi, eu quero levar alguém comigo, vamos ver. Ah, vai me negar? Ah, bom, o negócio vai ser o seguinte, gente, o negócio vai ser o seguinte, vamos na raça, vamos no peito, hein? Vamos ver o que que eu tenho aqui, é isso aqui mesmo que eu vou precisar, gente, é isso aqui mesmo que eu vou precisar, aqui, vamos recarregar, agora sim, hein? Cadê nossa caminhonete esperta? Aquela lá tá no papo, hein? Vamos lá, vamos fazer voar zumbi, hein? Vamos fazer voar zumbi, hein? Onde é que tá? Opa, acho que eu errei, aquela horda tá pra cá, hein? Isso aí! Ih, mas tem um ali, já era magnata. Nossa, mas quantos zumbis tem aqui? Morre! Aqui tem mais uma horda, hein? Mais uma horda. Já era, já abri a porta, já abri a porta, mirei, foi! Isso aí, o negócio é bater o terror, hein? Vamos bater o terror. Esse aqui que tá meio manco, já vamos terminar com a manquice dele. Aqui também. Já era, tu também. Venha, venha, venha. Aquele cara ali, bora, o gritador! Faleceu, faleceu também. Quem mais? Faleceu também. Todo mundo falece que faleceu. Faleceu também. Ficou faltando quem? Um! Ah, não! Não acaba mais! Agora acabou. Acabou nada. Quanto mais eu mato, mais aparece. Ah, meu Deus! Meu calo tá quebrando! Ah, meu Deus! Isso aí, agora vamos bater o terror no braço, hein? No porrete. Vem. Ai, ai, ai! Serta, serta! Eu preciso matar o terror no braço. Eu preciso matar o terror no braço. Sai, sai daqui. Sai. Sai. Meu meu do céu! E agora, gente? E agora? E agora? E agora? E agora? Eu perdi os motos errados. Ah não, é agora, é muita força, não, peraí, dentro do cara. Ah, cinematográfico essa, hein? Meu Deus, não acaba mais. Hum? 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 Ah, foi por pouco essa, hein? Vamos ver o que nós temos na nossa geladeira. Vamos pegar, vamos pegar isso aqui. Aqui também tem alguns mantimentos. Aqui. Vamos ver. Tudo pode acontecer. Nossa, um rifle. Vamos andar uns analgéticos. Ai, ai, vou andar de cima. Nada. Nada neste quarto. Nada neste quarto. É melhor olhar por aí. Só sotrou aí. Escutei um barulho. Nada restou. Já estão batendo na porta, hein? Pode ter um dentro do carro. Morreu. Morreu. O cara se matou. Que louco, bicho. Ah, vamos ter que ir. Nossa, nossa camanete. Ah, não. Quem é que alertou uma horda de zumbi, meu? Ah, bicho. Foi ali. Tem zumbi aqui, cara? Ah, mas olha, tá difícil, hein? Olá, Sam. Eu não vi você em serviço no passado. Ele não viu ninguém em serviço no passado, Will. Então, ninguém vai para essas coisas, porque o resto de nós estamos muito ocupados tentando ficar alívio. Bom, vamos fazer uma coisa, hein? Já que ninguém faz nada por essa base, eu vou fazer. Vamos fechar tudo. Vamos fechar tudo isso aqui. Mas não quero mais saber de ninguém pulando janelinha. Zumbi trombadinha pulando janela. O pessoal fica meio estranho, né? Não sei, não. Aqui tem um esquema que é o seguinte. Quanto mais... Aqui não dá para fechar. Ah, aqui dá. Quanto mais influência você tem, mais importante você é. Tipo, a influência é como se fosse a moeda do jogo, né? Então, pode ser que... Né? Seja alguma coisa... A gente consiga alguma coisa mais além. Eu sei que... Os personagens só vão jogar contigo. Só vão aceitar jogar contigo. Se você tiver uma boa influência. Senão, eles não vão querer jogar contigo. Até onde eu sei, é assim que funciona. Vou fechar aqui também essa porta. Ah, mas... Só quer dormir, né? Na hora de vir jogar comigo... Procurar coisa comigo não vem, né? É uma boneca mesmo. Pronto. Eita, aqui ainda tem zumbi lá fora. Bom, vamos esvaziar isso aqui. Isso aqui... Ih, guardei coisa errada. Aqui... É... É... Esse aqui... Esse aqui... Esse aqui... Esse aqui... Aqui... Ahn... Eu quero guardar. Isso aí. Vamos pegar de volta... O nosso revólver... E... Até mais. E aí... Devolver, vamos devolver, vamos devolver, devolvemos, isso aqui também é importante devolver. E esse aqui a gente vai manter com nós, pra gente poder tá tendo alguma coisa interessante. Feito isso, feito isso, o que nós vamos fazer? Preciso pensar, materiais, a gente tá precisando de materiais aqui, então vamos fazer o seguinte, como é que a gente faz? Aqui. Vamos lá, tô perguntando sobre materiais, enquanto isso, aqui nada restou, nada restou, vamos ver. Aqui tem uma infestação de gritadores, não tava muito afim de ir lá. Bom. Enquanto não vem a nossa super mensagem... Obrigado aí, Manolo. Não precisava, né? E ali, ali esse é meu. Bom, aqui eu vou a pé, porque eu vou precisar pegar um outro carro, porque aquele carro ali... Meus amigos, como diz na casa lá que a gente vasculhou, nada restou. Lá tem uma horda de zumbis, ó. Lá tem... Vamos pegar esse carro, mas... Mas também é? Aqui. Vamos ver aqui. fecha a porta já tomei coisa ali que não era para ter tomado vamos vasculhar aqui atrás de recursos vamos lá e já começaram a rodear de zumbi aqui em ah meu deus e não para o jogo ah não vem então vem 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 vamos abriu vai ser machado é da hora hein vai amputando tudo magrão vem tu também não posso fazer barulho tá passando uma horda de zumbi aqui do ladinho hein de onde que eu tô e ai ai olha aqui alguém tá precisando de ajuda aqui irmão de resgate não sei não hein ah vamos apagar a luz oh tá tenso hein tá tenso pior que não tem nenhuma janela que dá para mim sair aqui ah meu deus ah meu deus vamos saindo devagar vamos saindo devagarota hein não falem nada vazei vazei alertou alertou larguei 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 bati acho que é melhor eu fechar essa porta se eles vierem pra cá tô frito agora sim vamos guardar esse e esse e esse eu vou carregar comigo pra que né vai saber nunca se sabe magnata bom vamos lá aqui hum não mas eu não vou fazer esse aqui não é o negócio é deixar por aí mesmo bom pessoal desta vez o vídeo vai ficando por aqui certo a gente pode dar uma acompanhada e dar uma explorada aí aos arredores aqui da nossa nova base aqui na igreja tá certo e bom pessoal vou tá trazendo aí mais um episódio na sequência e tá de state of decay fazendo o resgate do nosso amigo aqui ó jacob hitter irmão que de resgate lily vai saber né irmão da lily aí vamos tá indo lá fazer o resgate do rapaz tá certo pessoal então se vocês estão gostando da série dão um joinha aí para mim vão se inscrevendo no canal vão dando ok aí tá certo pessoal então se vocês estão gostando da série dão um joinha aí para mim vão se inscrevendo no canal vão dando ok aí tá certo e e até a próxima tchau 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 t